olá olha só o pessoal do youtube está com a gente agora então vamos falar com o pessoal do youtube também né está no ar o seu programa de entretenimento no domingo domingão hpb então vamos nessa domingão hpb começando aí e vamos que vamos porque o negócio vai ser louco se bom demais esperar a galerinha entrar olha só valeu o berax bem berax quer jogar com a gente quem quiser jogar com a gente pode jogar em quem quiser jogar com a gente pode jogar e a gente teve alguns problemas técnicos lá no servidor onde que a gente faz lives por exemplo quando a gente faz live simultaneamente no facebook no youtube e o servidor estava com o problema não sei o que aconteceu tem vez que esse servidor que eu faço esse recurso de transmitir no facebook e youtube ao mesmo tempo dá uns bugs danado nesse mês está dando os bugs danado mas enfim gabriel de souza galvão salve tudo bem já bem vindo tudo a galerinha do mal com a gente deixa eu ver aqui uma coisa eu sei que tá tá tudo ok então vamos aqui começar a campanha de hello 2 a gente pode continuar um ponto de onde paramos ou podemos começar de uma nova vamos começar aqui de um jeito diferente vamos começar com o árbitro é tá bom isso aqui tá bom vamos vamos começar aqui a gente pagou aqui metrópole vamos vamos começar aqui mesmo música padrão pontuação desligada né pontuação sempre bem vinda é lendário lendário eu não arrisco não arrisco não arrisco colocar heroico tem uns danos que o do dia ativou já que tirar print desses danos que depois eu vou fazer o desafio que ele falou ele me propôs um desafio depois vão fazer esses desafios aí dude pra quem não sabe ele é responsável na área do competitivo de reino aqui no canal então depois eu vou fazer esse desafio dele aí dos crâneos vamos ver como tá nosso youtube salve mateus minha gamertag é essa daqui que tá no chat master natan natan treze então vamos nessa vamo lá começamos aqui então podemos ir né antes de só fazer uma coisa rápida não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que você deveria fazer com seu Arbiter? Quando nós nos reunimos o Covenant, nós tomamos um Oath. According ao nosso station, todos sem excepção. No sangue dos nossos pais, no sangue dos nossos filhos. Nós nos ensinamos para obter o Covenant. Even para o nosso morto. Os que romperiam este Oath são heretics. Os que não são desculpados nem desculpados nem desculpados. Mesmo agora, eles usam os nossos creadores do nosso Senhor. Para transmitir o seu corpo. Nós vamos os derrubar. E continuamos a marcha para a glória da vida. A grandeza é conhecida. A grandeza é para você, mas não pode esconder essa marca. Não nunca será. Você é o Arbiter. O que é o Oath. O que é? O que é? O que é? Suas vidas importam para mim, a sua não. Isso fazemos dois de nós. Mais tarde, não há dúvida. A estoura irá atirar a vacilidade. Vai ser muito longe antes de chegar. Jogos, preparem para o combate. Então vamos nessa, vamos lá. Começou a game play. Vamos aqui. Um salve Henrique Souza, que está com a gente lá no Facebook. Também a gente está ao vivo no YouTube. O pessoal que está no Facebook pode estar vendo essa live no YouTube em alta qualidade. Então, estamos dando um rolezinho também no YouTube. Galera, compartilhe essa live pois ajuda bastante aí HPB. Se você não é inscrito no HPB, se inscreva-se. Fica ligado nas nossas atualizações. Estamos lançando conteúdos da BGS. Fizemos cobertura lá na BGS. Da Halo Project Brasil. Não se removes nada mais o que é isso. Você é 100%. Exatamente, gente. Você também pode pesquisar peloame. É hundred. Mensagem, mas você será responsável. Pode estar em algum lugar. Vai ter um lugar para você na história. Você vai ajudar que o hesite? Existe com ninguém. Não há alguma coisa ali. Vá ter uma coisa que ia chegar aqui. Então, isso vai vir no canal. Não há nada. Não há nada. Não há nada. N하는데? que droga pega aí tem gente aqui cadê ele tá ali em cima que droga vamos ver aqui nosso chat badalado lá no youtube jeff delta salve salve anônimos nossa meu eu odeio isso essas armas essa arma de espinho eu odeio sim mateus o halo 5 vai ter atualizações tanto é que nosso no nosso site da halo project brasil é notificamos algumas notícias sobre as próximas atualizações de halo wars 2 e de halo 5 então fique ligado aí o gráfico tá muito bom tá no pc ou no xbox one é henrique souls estou no xbox one esse jogo só tá no xbox one se o jogo não tem no pc é no caso é a versão remasterizada mas a versão normal tem porque o halo original no caso é o halo 2 original lançou no pc e no xbox primeira geração vem a droga tem que tomar muito cuidado nessa porte point manager tudo bem salve pra você vamos nessa só vamos correndo só vamos correndo porque aqui o negócio vai ser louco não é isso aqui não vou permitir não pega aí agora agora eu tô p da vida eita e eu acho que tem algum crânio ativado aqui porque eu não tô conseguindo pular e pode ser obra do dude só pode ser a briga do dude só pode ser a briga do dude só pode ser a briga do dude mesmo tem algum crânio né não sei se eu se eu consigo ver mas tudo bem o louco meu só espadinha ah desculpa amigo pronto double kill double kill o estranho é jogar sem o botão de correr diz aí o mateus realmente o estranho é jogar sem o botão de correr esse halo não tinha esse botão de correr foi implementado mais no se eu não me engano no halo halo witch no caso halo witch que foi implementado isso então é uma coisa que é costume entendeu é costume bateu os dois que lindo putz putz não vou gastar bala com eles esses pequenos para mim não são nada não sou nada olha apertando o b eu consigo subir o elevador ai droga é pra me descer também ó tá aqui que coisa que coisa voltando voltando posso pular posso ainda bem vem aqui eu vou nossa velho temos aqui os sentinelas os sentinelas vão atrapalhar bastante nessa parte eu lembro dessa parte os sentinelas ah eu tenho invisibilidade não buvuca aqui né eu tenho invisibilidade como que eu aciono a invisibilidade ah tá eu corro não eu pulo eu pulo ah já entendi que aconteceu já entendi que aconteceu é o meu controle que tá invertido aqui ó hum já entendi já tá invisibilidade ah porque a gente vai fazer invisibilidade é só apertar o setinho pra cima é obrigado matheus pela dica droga não deu certo ir pra cima e aí cadê 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 ai não vai não fica aqui não fica aqui não nossa nossa baleira certa meu irmão baleira certa toma fez double pegou alguém não pegou ninguém mas o carinha vai vir trouxão não vem pra cá não eu vou até aí eu vou até aqui eu vou até aqui te matei prontinho e morreu Alessandro Cândido tudo bem Alessandro Alessandro Cândido vamos aqui conseguir é amigo? é amigo ainda bem que é amigo né porque se não fosse amigo senhor ia ser o que é isso? ai coisa velha agora temos mais amiguinhos aqui mas só tenho 17 de espada vou usar isso daqui oxê homem bomba amigo inimigo inimigo amigo é isso a questão não vou usar aqui ó mais gente aqui mais gente ali vou ficar com essa com essa arma aqui que é muito boa sei que eu não tenho problema com ela oxê como ousa ai de onde saiu isso? de onde saiu isso? tem umas coisas que acontecem no Halo que eu me pergunto de onde sai isso? todos morrer agora haha eu morri velho sai uma manada aqui em cima preciso detê-la essa arma aqui é o que? ô louco essa arma que eu respeito pega ai cadê? oi tem espadudo 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 não conseguiu me matar tem cada espadudo nesse jogo espadudo espadudo são os homens de espada tá gente? eu chamo eles de espadudos nossa velho eu preciso de camuflagem pega ai vamos recarregar eu vou tacar 4 de camuflagem neles ai prontinho ponto de controle? deu ponto de controle não né? acho que eu já posso voltar vou pra cá deixa eu ver ponto de controle é aqui é o caminho certo olá tudo bem? não velho minha vida tá limitada aqui só pode e ainda matei dois antes de morrer ó a camuflagem matei um matei outro que tem ali ah velho como assim? não tem como morrer não pega ai pega ai eles vão vir pra cima quer ver? Tem um aqui Mais um, mas não tinha um aqui Toma, fui embora Hashtag ir Ok Hashtag ir embora Tem um grandalhão Vindo pra cá Peguei Peraí, tem mais um aqui Ah, droga Não consigo te pegar Peguei você Estou pegando de boas, né? Estou pegando de boas Por enquanto Ai, droga Ele está com a arma de raio Não tem como matar com a arma de raio Peraí Acaba não, acaba não, acaba não Sua arma é minha Não é minha, mas Desisto de você Agora que esses caras Vim me ajudar, né? Tipo, depois de um ano Eles vêm me ajudar É incrível Vamos ver nosso chat Baralado Salve, Claudio Moura Tudo bem? Ó Tem dois ali Tem dois aqui Agora está complicado A situação está chegando no estado aqui Olha o homem bomba ali, ó Se ferrou Nossa, atacando bomba nos próprios Nossa Ele Viciou em mim, hein? Peraí Nada de munição Nada de munição, né? Olha esses carinhas aqui Que eu vou matar agora Uhul! Não! Caraca, velho Eu fui dar uma de valente ali E me ferrei Recuar Temos que recuar, né? Porque senão A gente vai tomar na vala Tem um 38 Vamos ver O que dá pra fazer aqui Nossa, velho Aonde está vindo isso? Deixa eu ver Quem é o desgraçado Que fez isso Toma Morrer Vacilão morre cedo Cara, nem saber Ó Porque está com o laser ali, ó Te peguei, meu filho Já era Te matei Vou pegar a arma dele, né? Que é boa Olha só isso Peguei e estou indo embora Partiu E Embora Não Estou no heróico Claudio Moura Nossa Essa arma é lenta pra matar Como assim eu não matei esse cara, velho Mentira Jogo de macho Diz aí Diz aí o Quentin Diz aí o Manej, né? Puts Vido Puts Delo Tem assassinato Igual no Halo 5? Nossa Tem gente aqui Caraca, velho Aqui está difícil Peraí Ainda bem que eu não estou no lendário Nossa, errei Errei Matei outro Na cagada Ah, posso usar com as duas mãos Que delícia Esqueci desse negócio no Halo No Halo 2 eu posso usar duas armas Esqueci desse negócio Também faz um bom tempinho que eu não jogo Então é lógico que eu Irei esquecer Não sei te dizer Mateus E ele falou uma coisa muito curiosa O nosso Mateus lá no Youtube Será que tem como implementarem Duas armas no Halo 5? Quem sabe no futuro? Ou no Halo 6 mesmo? Nossa Quanta audácia Daquele carinha ali, hein? E aí 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 O ruim Dessas duas armas É que eu não posso usar As granadas Consequentemente Isso daqui me atrapalha bastante Porque eu vou precisar usar a granada aqui, ó E aí Eu não vou precisar E aí E aí E aí Agora eu posso pegar A outra sem problema nenhum Nossa Que delícia de kill parecia um jogador profissional nisso olha só o negócio bugou ali vou até salvar isso porque não é todo dia que acontece uma coisa dessa vamos nessa espera um pouquinho para ir para cima porque o negócio está quente o ponto de controle pelo menos pegamos o ponto de controle né se morrermos caraca tem sentinela vem tudo aqui o amiguinho vai me ajudar lá vai para fazer o trabalho sujo para mim ó tá fazendo trabalho sujo em gostei é isso mesmo trabalhando e relaxando assim que eu gosto e é o manage falou que ele dois é melhor do que todos os reis lançado ele falou que já zerou um relo dois relo três relo quatro relo cinco pega aí que eu já leio e o relo rich agora só falta o relo wars 1 e 2 para mim também só falta o relo wars 1 e 2 é o relo the mastership collection vai receber uma atualização de do xbox 1 x vai receber uma atualização geral tanto para o xbox 1 x tanto para o xbox 1 normal eles também vão aproveitar e vão corrigir alguns bugs quem sabe também que eles corrigem online é online tá com alguns bugs e cara se eles corrigirem online tá muito bom muito bom mesmo porque daí vai ser bom para a jogatina né online e também pode ser cogitado aí um real muito bom muito bom é o o é o 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 já tá pintando coelhosidade na tela os spartan trajava uma armadura bem pesada que sozinha pesa quase meia tonelada para ser um pouco mais preciso são cerca de quatrocentos e cinquenta quilos cobrindo completamente o corpo imagina só você carregar um troço desse no seu corpo é um negócio bem louco em quatrocentos e cinquenta quilos a pessoa carrega no corpo olha só os spartan trajava uma armadura bem pesada que sozinha pesa quase meia tonelada para ser um pouco mais preciso são cerca de quatrocentos e cinquenta quilos cobrindo completamente o corpo que isso vai esfagar eu mate meu amiguinho matar um zezinho putz quanta audácia esse carinha aí gostei dele gostei dele então é isso quatrocentos e cinquenta quilos no corpo é uma coisa bem pesada em nem aguento cinco quilos quanto mais quatrocentos e cinquenta quilos eu amo isso na moral eu vou pegar isso anotem aí como que eu pego essas coisas voadoras eu necessito eu necessito opa velho ferrou os caras estão tão preciso aqui para gente em acabar com o nosso esquema esquema acabou bicho vamos ver que a galera tá falando no chat no youtube o reloid está bem caro para os dias de hoje eu não acho baratinho até nossa velho não tem como passar daqui para bem eu já 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 tem uma estratégia boa pega aí pega aqui vai sair da sala né você não vai aguentar pega a plasma isso espera carregar vai para cima meu isso vai aos poucos vai aos poucos que tu consegue olha quanta audácia esses carinhas esses carinhas estão muito focado na moral deixa eu dar um jeito aqui ó matei outro espera um pouquinho isso opa nossa velho tá tenso matei um tem que ir aos poucos né não pode ir não pode ir com tudo infelizmente olha tá vindo para cá se ele tiver vindo eu vou para cima eu vou vim aqui correndo joguei granada tchau voltei foi muito covarde nessa hora pega aí aqui e tal espera um pouco meu muito legal deixa eu ver se eu consigo não não aqui eu vou voltar vou ter que trocar por essa daqui porque aí eu vou para cima deles por aqui deixa eu analisar o local a parte para cima mesmo pega um pouco que ele não está me vendo ele não está me vendo que ótimo como matar alguém sem ser visto é o matheus está falando sobre a armadura quem viu a queda de reach deve lembrar que não sofre alterações genéticas tinha musculatura rasgada e os ossos quebrados com um único movimento como assim matheus oi tchau agora sim vem a parte bacana vamos ver como que era no passado olha só como que era esse lugar no passado olha só como que era esse relo no passado e como que é hoje olha tem até raios ali não tem nada tem nada tem nada tem nada uma coisa bem simples olha só como que está na geração atual bem bonito né vamos nessa eu sei que tem como mudar aqui vamos lá vou fazer um star wars aqui destruiu um opa o que é isso loucura tomo morreu morreram todos poxa é amigo e inimigo isso quanta audácia desse povo esse povo é muito audacioso eu vou pegar uma nova nave ali porque isso daqui não vai dar certo vamos para cima deles os carinhas São todos ali Pena que eu não sei o local final desta missão Senão eu já iria para o finalzinho desta missão Ah tá, é ali Achei Eita nossa Eita nossa Eita nossa É uma dádiva dos ninjas Batei o carinha logo no head Logo no head eu matei ele Eu sei que tem mais naves aqui Eu vou pegar mais naves aqui Calma aí moleque Peguei mais naves porque eu sou loucão Que eu sou bom Eita nossa Quase pagar por isso Destruiu a minha nave Acabou com o meu rolê Não tem signo do líder heretico ou o seu avanço Ele tem que continuar Vou chegar Só chegar Só chegar Peraí Poxa Acabou com ele O próximo está atrás de mim Já deu respawn ali nas outras duas naves Vou pegar mais outra nave aqui Tchau Vamos só matar aquele ali Que está dando trabalho Fazer a dádiva dos ninjas É uma dádiva dos ninjas Fazer isso Nossa Meu Tá acabando com o meu rolê Esses carinhas Não tô gostando disso Ai Não gostei deles Não tem signo do líder heretico ou do seu avanço Agora eles vão pagar Agora eu tô no modo rage É uma dádiva dos ninjas fazer isso Não Esses caras estão muito audaciosos Não Peraí Também sei fazer isso Pronto Acabei com eles Vou pegar mais naves ali Mais uma nave E aí Night from Halo Tudo bem? Galera Compartilhe a live Pessoal do Facebook Estamos ao vivo Lá no YouTube Pessoal do YouTube Também Estamos ao vivo Lá no Facebook Na página oficial Da HPB Então Se inscrevam-se no canal Fiquem ligados nos conteúdos Estamos lançando os conteúdos da BGS Fizemos uma bela cobertura lá Vocês precisam ver os conteúdos Que ficaram super bacana Já tem conteúdos da BGS Já tem conteúdos da BGS Que foram lançados aqui no canal Então recomendo que vocês vejam Está imperdível Onde está os negócios? Nossa Isso aqui é louco Isso é louco Nossa caraca Eu vejo outra posição hereticos Eu posso pousar ou não? Traga um heretico em que parte do estado? Cuidado essa zona de descanso e saiba dentro. Nossa, eu gosto tanto quando eles fazem isso, lança essas bazookas loucas, ó, 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 me sinto um ninja quando eles fazem isso, o ninja dos Paranauê, nossa, velho, é um socão que eu recebi agora, e eu acabei estragando a nave do rolê, eu tô com oito de espada, Prontinho, Ah tá, amigo, desculpa, eu não vi que era amigo, e aí Master Chief, tudo bem? Terminamos a missão, olha só, rapaz, que missão da hora, curti, Hayabusa, tudo bem? Podemos prosseguir com a campanha, vamos nessa. Todo mundo no sentido, para o Master Chief, Vamos aqui fazer mais uma missão, vale a pena gente, vale a pena conferir, porque esse hill tá muito legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu está morrendo antes. Abertura que dá pra gente jogar o multi né vamos jogar o multi vamos pra história vamos jogar o multi de hello 2 vamos nessa salve salve steel tudo bem vamos jogar aqui o multiplayer do halo 2 né reviver o passado sempre é bom cadê o multiplayer do halo 2 aqui pronto o multiplayer do halo 2 o mestre tv tá falando sobre o abder e ele tá falando assim eu adoraria matar ele mas ele me ajudou muito então tipo deixa ele vivo né vamos aqui jogar o multiplayer de halo 2 jogadores encontrados aí e pronto falta só mais um que permaneça assim aí pronto multiplayer de halo 2 vamos ver se está falando assim multiplayer é foda está na hora de provar o seu valor saudado pode deixar masterchef vamos provar o nosso valor o pessoal tudo no nível 19 só no nível 2 aqui também sentindo um nada um bosta e vamos lá vamos jogar vou tentar dar o meu máximo aqui e essa não sei te responder e essa não sei te responder mas quem sabe eu pelo menos nunca fiz isso o que ele tá perguntando algum membro da hpv já fez como uma combinação de moncão em 4 mais do retos da linha de majoratina de halo não sei viu eu não fiz isso vou lá e faz tempo que eu não jogo esse multiplayer que lindo esse multiplayer remasterizado que delícia olha isso nossa já já começou e aí alguém vai vir aqui o que é isso cara não matei na cagada esse carinha aí a nossa velha eu matei esse cara na carinha na cagada matei dois ainda meu esse daqui merece ir para jogar tino HPB os clipes HPB sério é que foi insano foi insano mesmo dois kills então eu sou da equipe vermelha eu sempre me confundo algumas vezes e aí não dá para ir só vai o carinha já morreu eu não sei se multiplayer devia ser lançado porque a pc na moral esse multiplayer é muito bom e olha só isso velho ó ó ó ó é muito lindo e não mata meu amigo mas eu tô jogando que nem um e nem um profissa e e ele vai dar meia volta não ele vai entrar ali ó o muro litorâneo e essa arma aqui é o que é a mesma que eu tenho Matheus é só você jogar muito tipo a pensar rápido entendeu pensar rápido é uma das questões que deve ser feita aí no multi eita nossa o louco matou matou alguém não né vai ficar me seguindo o jogo todo vai ficar me seguindo o jogo todo essa arma aqui é o que é grande de boa vou pegar aqui ó a nossa velha tem alguém tentando me matar não não pega isso não esse daqui é um lixo a tem os negócios lá explosivos que é bom esse aqui é o explosivo é boa nossa aqui é muito bom viu aqui é muito bom deixa eu ver se eu acho lá 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 em cima lá em cima gente eita nossa não deu tempo estou no pátio estou no pátio tem quantos aqui tem ela tá certinha aqui também a gente estava em desvantagem vamos abrir mais uma curiosidade aqui mais uma curiosidade pintando não 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 é essa spartans olha só os spartans é essa daqui os oar os oar togs são relativamente rápidos chegando até 125 km quilômetros e quilômetros por hora em terra nossa caraca mas no forza horizon 3 ele é mais rápido hein o forza horizon 3 ele é rapidinho não é não chega essa velocidade não mas os oar togs são mas ai vou levar vou levar ele vem na ladainha o cara estava em aberto por isso nossa velho eu devia ter matado ele vou começar a seguir alguém até eu snapar aqui tem um carrinho bom ali o carrinho bom aqui eu segurei só 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 isso boa peguei aquela empolgação de você tentar matar alguém e você não consegue tipo pô você não consegue me matar deixa eu ver essa arma que eu não gosto dela ah tem gente entrando aqui cuidado na hora que ele ia dar um bate em mim eu ia dar um bate nele mas ele recuou ele soube ele soube o momento certo de recuar o mais incrível que pareça e aí e aí os nés falta um pouquinho para acabar a partida nossa olha só olha só a doideira que eu vou fazer posso fazer isso será posso nossa só mesmo eu para fazer essas maluquices mas peguei peguei não virou o negócio me vou matar ele agora é pessoal não agora é pessoal estufada no peito peguei uma granada boa agora ele não tem chance contra mim não agora é pessoal vou lá para cima dele morreu olha só que a gente faz é assim que a gente faz com vacilão vacilão morre cedo vacilão morre cedo o alô manager já vem vendo hein não ele é meu kill você matou aí pronto seus ladrões de kill olha sabe que eu tô aqui ah errou Errou Morreu? Não Eu tô sentindo cheiro de treta Eu senti a treta Por enquanto ninguém se ousou aparecer Estão todos bem Por enquanto Olha ali Olha só ali Ali e lá Ali e lá Vou pegar ele Cinco abates para vencer Só um pouquinho Só um pouquinho Deixa eu ver um lost O que foi o Filho da Mãe Inquisito? O que foi o Filho da Mãe Inquisito? Não acredito Pegaram o meu kill Não sei hein Matheus Quem sabe Então é isso galera Esse daqui foi o Domingão HPB Vamos encerrando o Domingão por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse Domingão Antes de a gente ir Vamos ver umas coisinhas No Halo No Halo Channel Poucas pessoas conhecem o Halo Channel Deixa eu ver aqui Eu tenho a série do episódio Do filme Deixa eu ver Eu tenho a série do filme Vamos colocar no Halo Channel Tem poucas pessoas que conhecem Esse aplicativo que distribui vários conteúdos de Halo Então é uma forma de você estar aí Acompanhando mais informações sobre o Universo Halo Deixa eu mostrar aqui para vocês E aí Estevam, tudo bem? Seja bem-vindo Então vamos lá Vamos mostrar um pouquinho do Halo Channel O aplicativo funciona assim Ele mostra praticamente tudo sobre Halo Ele mostra novidades, lançamentos de Halo Ele mostra também Os episódios da série de Halo E dos filmes de Halo Por exemplo, eu tenho aqui os episódios dos filmes de Halo Todos ainda Do lado em português do Brasil Halo Em busca do amanhecer Também eu tenho Os episódios Halo A queda de Reach Eu posso ver o primeiro episódio Mas o segundo e o terceiro Tem que comprar A queda de Reach Está disponível no YouTube Vocês podem ver Também tem uns áudios originais Da campanha de Halo 5 Deixa eu ver o que mais que a gente pode achar aqui E um pouquinho da história, né Do Nightfall Deixa eu ver o que a gente pode achar mais aqui Novidades da comunidade Novidades da comunidade Halo Heroes Conhecido aqui não Mas enfim São muitas coisas mesmo Que vocês podem acabar vendo Aqui sobre Halo Então é muita coisa mesmo Muita coisa, muita coisa Não tem como perder Aqui mostra todos os Halo Disponíveis para Xbox One Temos o Halo 5 Da Master Chief Collection Spartan Assault Halo Wars 1 E Halo Wars 2 Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Deste domingão Vamos dar um salve Geral aqui para o Estevão Mateus Manager From Halo Rayabusa Master Chief Henrique Som Sondré Claudio Moura Jeff Delta Anonymous Gabriel de Souza O Birax Lá no Facebook Henrique Souza Alexandro Cândido E todos que estão ao vivo com a gente Beleza? Então é isso Eu vou me indo Beleza? Valeu E até E até E até o próximo domingão Fui E até o próximo domingão